Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já agradeceram por algo hoje? Se não agradeceu, corre. Aproveita que nós estamos iniciando o dia e ainda dá tempo, gente. Dá tempo de agradecer porque o Senhor é bom, né? Ele é misericordioso. Agradecer por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Eu estou aqui, gente, confesso para vocês, muito, muito esgotada, cansada. Uma que eu ainda estou passando pelo processo ainda de recuperação da cirurgia, gente. Estou passando pelo processo da minha situação das pernas e tal, né? E eu estou, gente, há uns três a quatro dias já bem corrido, né? Por conta de compras, de organização da casa para a confraternização. E a confraternização é comida. Já emenda com Natal. Daí na próxima semana já é ano novo, ano novo vai ser aqui em casa. Falei para o meu marido hoje, amor, sabe quando que eu vou conseguir respirar? Depois que passar o aniversário da minha mãe, que vai ser no dia quatro. Porque eu confesso, gente, eu estou bem cansada. As pernas, assim, sabe? Ontem o Jonas também passou o dia de cama. Ele também não anda bem por conta da circulação. Mas estou aqui, gente. Ontem eu temperei a costela, deixei ela e as coxas sobre coxa posar no tempero. Não vou fazer ave natalina, gente, porque demora demais no forno. E eu queria fazer mesmo um franguinho com batata. Eu acho que vai ficar bem bonito na mesa. E já estou com uma costela no forno. Estava ali aumentando a temperatura do meu forno, gente. E agora, o que eu vou fazer? Antes de eu arrumar a cozinha, eu vou fazer o recheio. Eu resolvi fazer um pavetório. E eu pensei em fazer, gente, também umas... Sem umas tabanadas. Mas não vou fazer, assim, muita coisereada, não. Porque vai passar o Natal. Nós aqui de casa. Minha mãe, meu pai e meu irmão. Então, se é uma feia de Natal que nós iremos fazer. Amanhã, gente... Eu estou conversando, mas eu estou organizando aqui. Amanhã... Eu não sei o que eu vou fazer. Eu penso que eu não quero passar na minha mãe, não por nada. Eu acho que eu quero descansar, sabe? Amanhã, a pizzaria abre. Então, eu não sei como que a Emily vai fazer. Se ela... Talvez... Talvez, não é certeza. Talvez amanhã... Eu vou para a chácara para descansar um pouco. E as crianças... Vamos ver se eles passam na noite. Também eles podem ir também. A gente passar o dia lá e voltar. E eles voltam à tarde. Daí eu fico por lá. Porque agora a Emily com o carro, né, gente? Glória a Deus. Sabe? Eu agradeço muito a Deus. Porque o Senhor é bom. Ele cuida dos detalhes. Esse carro, ele não veio do nada. Ele veio através de um propósito com Deus. Através de muita oração. Né? E... É... Como que eu vou falar para vocês? Nossa, gente. Eu estou me sentindo inchada. Inchada, não. Eu estou inchada. Estou inchada o braço, o rosto, a perna, a pé. Estou bem inchada. Só que ontem eu observei, gente, que a minha mãe também está bem inchada. E eu acho que é muita medicação, sabe? E voltando no carro, né, gente? Eu estou imensamente feliz. Porque agora eu posso ir para a chácara tranquila. E eu sei ficar aí. E a Emily vai ficar aí, ó. Tranquilos. Né? Sem preocupação. Eles podem ir na chácara quando quiser. Pode voltar. Não tem mais preocupação à noite com eles. Então, gente. Eu estou, assim, imensamente grata a Deus. Porque... O Senhor, Ele se apreende, Ele cuida dos detalhes. Ele está sempre muito a mais do que o que pedimos para Ele. Ele é bom demais, meu Deus. Então, esse ano, nós não temos o que agradecer... O que reclamar, quer dizer, né? Não temos o que reclamar. Só temos que agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem proporcionado, né, gente? Para nós, para a minha família, para os meus filhos, as portas abertas para os meus filhos, né? Dizer para vocês que é tudo perfeito? Claro que não. Nós temos luta, temos problema. Eu tenho... Eu enfrento um problema muito grande, gente. Eu passo por situações muito complicadas com o Matheus. Eu não posto. Porque eu acho que, gente, nem tudo a gente deve postar. Mas o Matheus é um menino muito difícil, gente. De quem vê ele assim e fala, ah, é uma gracinha. Realmente ele é uma gracinha. Mas é uma gracinha. Ai, que dá um trabalho, gente. Pensa num trabalho que dá. Meu Deus. Matheus é um temperamento muito difícil, gente. Uma coisa muito difícil. Mas, enfim. Em tudo dá graça, né? E na hora certa, quando vai dar certo. Gente, olha a sacola de lixo que eu juntei aqui. Agora eu vou lavar a minha panela. Que eu vou fazer o cheio do pavetone aqui. Pra poder esfriar. Pra depois eu montar ele. Gente, então eu separei aqui, ó. Os ingredientes que eu vou usar pra me fazer o meu pavetone. Então eu nem coloquei em potinho. Pra mostrar, assim, bem real pra vocês. Então eu vou usar uma caixinha de leite moça. Uma caixinha de creme de leite. Duas colheres de maisena, gente. Mas bem generosa. Sabe aquelas duas colheres bem cheias. Feia mesmo. Duas colheres de amido de milho. Duas colheres... É, duas não. Três colheres de chocolate em pó. 50%. Cacau 50%. Eu usei esse daqui, ó. Malvalério 50%. 600ml de leite. E chocolate, gente, é 100 gramas. Mas o meu passou um pouquinho. Tá? O meu passou um pouquinho de 100 gramas. Deve ter dado umas 130, mais ou menos. E um chocotone. Gente, eu peguei um chocotone bem simples. Daqueles de mercado, que é feito na padaria do mercado. Então é desses que eu peguei, tá? Não precisa pegar aqueles nobre, não. Eu peguei desse mesmo. Então esses aqui, gente, são os ingredientes que eu vou usar. Então o que eu vou fazer agora? Aqui na minha panela, eu vou colocar o leite condensado, o creme de leite e o amido de milho. E eu vou mexer bastante com o fogo desligado, tá? Depois que eu mexer bastante, aí eu vou colocar o leite e o chocolate, o cacau em pó. E vou mexer bastante. Aí eu vou ligar meu fogo. Aí com a minha espátula, eu vou mexendo, mexendo, até criar aquele creme bem consistente, bem firminho. Gente, esse barulho é da panela de pressão, que está cozinhando ali um filé de frango, que eu vou fazer o salpicão. Então aqui, gente, eu vou fazer, eu vou colocar todos os ingredientes, gente, aqui na panela. Gente, ó, conforme eu falei pra vocês, eu coloquei... Gente, conforme eu falei pra vocês, eu coloquei aqui, ó, o leite condensado, o creme de leite e o amido de milho. E agora, gente, eu vou mexer, misturar bem misturadinho, esses três ingredientes, deixar eles bem... Misturar bastante, gente, ó, tá vendo? Porque eles, eles formam tipo uns gruminhos, assim, umas pelotinhas, você vai mexendo e ele vai dissolvendo, ó. Ó como que já vai ficando lisinho. Aí depois que eu tiver bem misturadinho isso aqui, gente, aí eu coloco o leite. Gente, voltando aqui, eu dei uma parada porque a Tice chegou aqui com a Dayana. Aí eu fui dar atenção pra eles, né? Ainda bem que eu não tinha ligado o fogo aqui ainda. Então, deu pra me dar atenção pra eles, tranquilo. Aí, gente, ó, tá bem misturadinho. Agora eu vou colocar o leite. E também vou colocar o chocolate. E eu vou mexer agora e cozinhar. Gente, ó, engrossou. Aí eu joguei aquele chocolate em barra. Ó, ele ainda tá dissolvendo, tá vendo? Tem uns... Bem pouquinho agora, ó. Ele já tá dissolvendo. Olha que grosso que ficou, olha que bonito, gente. Olha isso aqui. Só que ele tá bem quente. Eu acabei de desligar, né? Aí eu vou mexer aqui, bem mexidinho, ó. Aí agora, eu vou fatiar esse panetone aqui, esse chocotone, né? Eu vou fatiar eles tudo assim, ó. Assim, gente. Eu vou fatiar. E depois eu mostro pra vocês quando eu for montar. E depois eu vou fazer o leite. Vamos lá. Gente, ó, eu finalizei, finalizei não, eu fiz a montagem, ó, ficou lindíssimo, gente, a montagem, e eu tenho certeza, gente, que tá muito saboroso. Então, o que que eu vou fazer agora? Ele tá bem morno, eu vou levar na geladeira, eu vou deixar gelar, aí depois eu venho com a decoração, mas primeiro eu vou deixar ele gelar e afirmar bem essa cobertura, esse creme, né, pra ficar bem firminho, pra daí eu vim com a decoração em cima dele. Meus amores, primeira sobremesa pronta, um pavetone, e eu esqueci de mostrar pra vocês, gente, mas aqui em cima não tem segredo. Eu coloquei leite ninho, leite ninho mesmo, e peneirei com a peneirinha, né, e depois eu coloquei, gente, cerejas. Gente, não são balinhas de goma, são cerejas mesmo, deliciosas. Então, ficou assim, ó, essa sobremesa. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 FICOU BOM? QUERO VER VOCÊ COMER O MACARRÃO, FIO O que? A CIDADE NO BRASIL O cuidado A CIDADE NO BRASIL Pra sontar A CIDADE NO BRASIL O governo Vinha dançar E aí tinha umas empresas, uns consultórios Eu to usando o meu Mas é assim ó, vira de lado assim ó, não filho, vira você de frente pra televisão pra me filmar aqui Filho, de frente pra televisão, e o vô vem de costa aqui pra ele Sim O Matheus pra televisão e o vô pra janela Encosta as costas, janela assim ó Gente, olha aqui Meu Deus do céu Neto e vô, olha o tamanho, 15 anos Olha isso aqui Lembra você levando ele no chiqueiro pra bater nos porcos É, já deu, já Vem Pode fi, já era, já em Lembra que eu comprava aquelas, aquelas botinhas sete légua pra ele de plástico Pra ele ir lá pro sítio Lembra Matheus, o vô levando, sei lá, na represa pra pescar peixinho Eu com medo dele afogar na represa, porque é pequenininho demais Ele tava com medo de um bezerro em novinho, rapaz, eu não sinto quase Jogando bola Levantava o pedacinho por em cima, assim não pôs A Jamila chegou, entrou por trás, pegou no pedido de taberguilha, puxou pra baixo, derrubou ele e o bezerro Jogando bola na chuva lá, fazendo o vô jogar bola no sol com ele Olha que sono É, e a Emy também, né? Ixi, meu prazer era as férias de junho Levava os três pra lá Uma semana de férias pra mim Era todas as férias Né, Caio? Toda a férias Aí o Caio foi crescendo e o Caio já não queria mais ir Mas falava, seus irmãos vai, você vai também E aí